Eu sou a doutora Roberta Cordeiro, sou aqui do Rio de Janeiro, estou aqui fazendo o curso InterSOM na Clínica OrthoCenter, com os doutores Fábio Posto e doutor Luiz Felipe Lisboa. Eu já fiz vários cursos do Luiz Felipe, eu sei que ele é um cara que tem muita didática e ele entrega todo o conhecimento. A gente consegue aproveitar 100% porque ele realmente veste a camisa. O doutor Fábio também é muito solícito, muito presente, também entrega o ouro para a gente. O curso tem se mostrado extremamente produtivo. O pessoal daqui é extremamente técnico, muito bom no que faz. Você percebe que são pessoas apaixonadas pelo que fazem e estamos tendo um aproveitamento muito bom, muito bom mesmo, que a gente espera que sirva no futuro para beneficiar todos os nossos pacientes. Eu tenho certeza disso. Esse é o InterSOM, a nona edição desse curso de infiltrações guiadas por ultrassonografia. Esse curso foi preparado com o objetivo de treinar médicos desde o zero do conhecimento em ultrassonografia até a capacidade de infiltrar. O curso, ele consta com partes teóricas e partes práticas. A gente sempre modula. Então a gente tem uma manhã de partes teóricas, no final da manhã parte prática. Uma tarde teoria, no final parte prática. O curso é administrado por mim, o doutor Fábio Costa, e pelo professor Luiz Felipe Lisboa. E com essa experiência que nós fomos adquirindo, nós criamos um método de ensino que facilitasse a vida e o entendimento do aluno. Então, se você quer aprender a infiltrar com mais assertividade, com mais qualidade, vem com o InterSOM.